E vai valer o segundo mapa, segundo e decisivo mapa. Pode ser que daqui já não passe o time da Falcons. Venceu ali na estreia, venceu, convenceu, jogou bem, né? Parabéns, Gal, pelo seu mais novo trabalho. Sua atuação foi impecável no mais novo lançamento da tribo, Megamente 2. G, 3, X... Na tela, na tela, Falcons e Match Sports agora na Overpass. Salve, Gal. Vinte e nove meses te dando, e três de sub. Triste pelo da Leste, mas feliz por não ser o da Leste. Te amo. É, te amo. Adam B, Adam B, Adam! Adam B! Adam B! Adam B! Adam B! Adam B! Pessoal atira forte, cara. Pelo. E o Susp leva é 1 a 0 aí para o time de Adam B. A Match Sports. Começa bem aí o segundo mapa. Daqui a pouquinho aí, né? O jogo já pode ser decidido. 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 Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Na próxima. Vamos lá. Ah, esse brasão da Metsport Ele não é feio Ele não é bonito Ele só tem muito detalhe ali, né? Não dá pra ver muita coisa, velho É um brasão, né? Pesar a mão nele É, então Mas eu gosto da ideia Eu acho que no uniforme ele fica bonito ali É engraçado que no uniforme ele é mais simples, né? Tá vendo, ó? Ele é uma caravela, né? Jackinho Agora, ó, ó Ó no uniforme ali É uma caravela, mano Pô, é bacana a caravela E aí eles fizeram o lance que eu até falo, né? De colocar no brasão e tal Eu acho bacana o lance do brasão Eu não sei se a imagem tá com baixa qualidade A do feed ali do logo Mas é... Aí Essa estrela da Falcons ali, né? Essa estrela branca da Falcons O que que seria essa estrela logo da Falcons? Olha lá A mesma pergunta que o Ventania ali, né? É o dinheiro galo Legal, legal A estrela... Cara, eu acho que faz parte do fair play esportivo Se o seu time tem dinheiro infinito Você colocar uma estrela branca em cima do brasão, tá ligado? É legal, velho Faz sentido Porque tem o lance da estrela dourada, né? A estrela vermelha A estrela solitária Nilo Nilo Esse cameraman, velho Você é uma peça, viu? O cameraman, velho Cara Você vai botar no jackinho? Ele é o cameraman Que ele troca a porra da câmera No meio da trocação, velho Esse cameraman, velho Ele não é bom e nem ele é ruim, velho Ele é uma figura, esse cameraman, velho Porque ele... Ó, ele agora tá legal Porque ele pode, né? Ele pode ficar no cara que mata Ele pode ficar no cara que morre E ele pode ficar no meio dos dois E ele escolhe ficar no meio dos dois O que a gente tem, hein? Porra, sim Pra valer o ingresso, hein? Pra valer o ingresso Pra nós já ficar raipadão Pro fã aí, né? Pro simplesete Já falar que donk É nada Ó, ó, ó Caramba, cara Pra isso que a galhar Ela ainda contra a MP Foda-se A gente sabe que é... A galhar é boa, né? A galhar contra a MP Foda-se normalmente, velho Tem que ver, velho Essas luzes aí, ó Do SUSP e tal Essa eletricidade me parece suspeita, velho Tem que ver Eu não sei, velho Caramba Olha Olha lá, ó Ele vem tapar Ele tapar Mano Ele tapar Ele não tapar com o SUSP Ele não tapar com a Falcons Ele não tapar com... Ele tapar com a porra da Valve, né? Tipo assim Ele tá olhando e falando Caralho, velho Esse jogo é uma piada Você vê que ele... Ele... Mano Tá irritado, né, velho? É, eu sinto que no momento O Simple está michelando, né? Ele tá... Ele deve tá dando uma michelada de leve, velho Nilo, ZTR Ó, não volta Não volta, não volta É, ó Ó Ó Deixa o Sampaio pegar a killzinha 3x0 Vai ficar 3x1 Ficar repiquento também Não vai levar a lugar nenhum, velho E tá ali também, né? 5x3 3 kills no round Não é brincadeira O homem voltou O homem chegou O homem amassou O homem está enjoado Pelo menos nesse round Gal, gal, gal Oi, oi, oi Salve God transmissão do Major Obrigado Eles nunca vão entender Obrigado Tamo junto Menor que 3 Tamo junto Mais uma coisa Não aguento mais o Palavra Salve pra Dourados MS Salve Dourados Minas Gerais Salve o Palavra aí também Tamo junto Salve Galgal Menor que 3 Salve Salve aí o Thiago Thiago Orferro O Tepius O G Cosa Aí, velho Dois meses aqui assistindo jogo com 0,5 FPS Cara, sei sim, cara Se ficar mandando código Se quer que eu falo Minas Gerais Manda Minas Gerais Se eu quero que eu falo Mato Grosso do Sul Manda Mato Grosso do Sul Salve Gal É, Santa Catarina Pode ser um monte de coisa, cara São Caetano São Carneiro Salve Gal Salve SC pode ser sapo cego Gaule 777 Manda um salve pra SC Eu posso virar e falar Salve Liminha Porra, fala o que vocês querem O Nilo O Nilo O Nilo tá Jackinho Jackinho que não compareceu ali na Mirage Esse mapa Overpass é pique da Falcons Falcons jogando de TR E a gente viu durante o RMR, né Américas aí e tal A dificuldade que está nesses dias aí A Overpass de TR não é brincadeira 4x1 Não sei o que tá acontecendo Não sei se foi alguma atualização Não sei se algo mudou Mas fazer ponto de TR Salve Gal Manda um salve pro clã nem aí Um salve pro clã nem aí Um salve pro clã nem aí Toma uma rec Mais um salve pro clã nem aí Olha Tamo junto Olha aí Tamo junto Mudou o respawn, né Não, mas no Salve Gal Só no alt tab aqui No RMR Num coisou, tá ligado? Um salve salve Tamo junto aí, né Só no alt tab Eu acho que é aquela parada, velho Não dois Nem três São 22 meses, Gal Muito obrigado Amém Amém Fica aqui minha pergunta Como vem os filhos? TNJ Gal Tá tudo aí no chat Espalhado, velho Quem é filho aí, ó Muito filho Muita mula já Salve Gal Salve Menor que três Não, cara Aí, ó Tá bem isso aí, né Não, eu quero mesada Quero pensão Filho pedindo pensão agora, cara Olha o tamanho da mulice Dessas crianças Gal Boa tarde Boa tarde Boa tarde É, olha aí São Paius Nossa, essa chegou com vontade Nossa, e foi embora com vontade Jequinho Só avisou de onde ele tava E correu Tamo junto Salve Gal P90 maior que a K Manda um abraço Para meu filho Tinto Mariano Que nasceu mês passado O Tinto Mariano Um salve, salve Tinto Mariano Tomei ade Então toma meu praia Marreco Tamo junto Salve Gal Manda um salve Para a galera do home office Galera do home office Principalmente Os que estão com o chefe, né Do home office aí Um salve Boa tarde Sitindo um sacizinho Vinte e quatro meses Te amo Sem cubismo Qual o time que você acha o mais favorito neste major? Ah, velho A Spirit tá diferenciado, né? Salve Vinte meses No momento, né? Eita, Jackinho Atirou andando Atirou andando, né? Ação Salve Gal Quando você vai transmitir o torneio amador do brasileiro na Europa É É o major de quem não tá no major, né? Showdown da Blast, velho Aí, velho Não é à toa, né? Não é à toa, velho Não é à toa É, o major de quem não tá no major, velho É, o major de quem não tá no major, velho É, o major de quem não tá no major, velho Olha, o milo Milo Milo, cá, é Desce online, né? Desce online, velho Ah, sair, eu vi um post em algum lugar que sempre sai, né? Sempre alguém faz esse meme E é sempre um bom meme Você pega todos os times que não passaram pro major Gal, Vissau Cirex aqui Manda um salve para Colatina no ex Colatina no ex Olha lá, no ex No estado Do Brasil É, então Você pega todos os times bons que não passaram pro major E monta um campeonato com eles Obrigado É só fictício Vira um major da hora, velho Esse major aí, né? O major dos times que não foram pro major Pô, tem a Falcons Tem a Liquid Né? Tem a Nip Tem a Nua Vezeta Tem o IBR Né? Ah Tem uma Astralis Tem um Fluxo Tem um Pô Tem uma EG Não, EG não, velho É um campeonato da hora, velho Salve, Gal Salve Vocês veem a Uda Tribo no monitor de voces Ou direto na GoTV É Cara, ele é uma Ele é uma sobreposição Você Você vê ele como se fosse uma Rude Mais um mês Em cima do Da janela do CS Se alguém souber Tamo junto Tamo junto Não sei se ficou confuso Mas é como se fosse uma É um É um overlay mesmo Magisk Tá ficando doidão de droga, né? Alexandre Gals Não soube nada, cara Ficando doidão de CS De stream Um monte de coisa, velho Um monte de coisa Muita coisa acontecendo Graças a Deus, né? Galviz Sal, receba Eu já percebi, velho Eu bugo Quando os caras não dão a segunda-feira, velho A segunda-feira é um dia importante Quando o pessoal respeitava a segunda-feira dos donos da bala Era tranquilo Porque, pô, você faz live, né? Campeonato de terça a domingo E, pô, segunda-feira você fica um pouco sossegado Às vezes joga um negócio Às vezes nem faz live Assiste um donos da bala Mas aí quando eles metem essa segunda Tipo, segunda-feira, pô Foi os últimos três jogos do RMR Foi o último dia de RMR, né? Você fica meio que te buga, velho É o Simple mesmo É o Simple ele O Simple Estreia vazou nada Estreia Do Simple aí no CS2 Susp e ZTR Vai segurando 6x2 Tá difícil Tá complicado Luta Pra fazer aí, né? Achar esse terceiro ponto Momento pique Inclusive é da Falcons Então vamos ver, velho Um salve pra minha megera Pamela Dezesseis anos de casado hoje Um salve aí, parabéns Pelos anos de casado Tamo junto É nóis Megera e Pamela, né? Salve, Gal Manda um salve pra megera Jamile E a gaulesinha Lívia Que faz um mês de vida amanhã Megera Jamile Um salve, viu? Lançou Alt-Leste novo Lançou Alt-Leste? Não, vocês já tinham falado Do Alt-Leste novo, né? Já foi, cara Simple conseguiu uma pedrada Ai, susto Susto É o novo jogo da galera Quero ser parte da sua guilda Tu é o cara Tamo junto Tá jogando Ragnarok Origin Servidor Brasileiro Tão na Gude Jogo Depois eu vou dar uma olhadinha, velho Eu tenho vontade de jogar um Abraço da galera do Ajútean Os cara Os cara Os cara precisava fazer um Ragnarok Igual era o primeiro Com gráficos Tá ligado? Olha Gal, você é uma inspiração Te admiro muito Muito obrigado O dia, velho É, o Snap não tá ali Muito contente, né? No momento 7x2 Mas o 7x2 engana O time da Falcons Eu acho que ia achar Pelo menos mais um pontinho E vir pra aquele 9x3 E o pisto Salve Gal 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 Abraço pra minha mejeira Raí Te amo Cabeça 4x4 É, o Ragnarok Origin É, é jogo mobile Nossa Obrigado por me salvar Gal menor que 3 Tamo junto Mas é aquilo Salvar do que, né? Tamo junto 7x2 Não, os dois Mobile É full page win É mobile Aí, aí já não dá Adam 6, 9 Hum, tô pressentindo a jogadinha do homem Estou pressentindo a jogadinha do homem 5x2 Obrigado por ter exploração enorme Oeste não é maior que a cabeça Esse cara Esse cameraman Ele, quando o simple pega aqui Ele não pega Quando ele bota no simple O simple morre Desde sempre aqui 39 meses de sub Pede pro menor aprender a atirar e parar De beitar o time É isso Araraquara é quem? Araraquara é quem? Araraquara é ferroviária Hoje vocês estão Salve Araraquara Salve Araraquara Os menor aí Araraquara é ferroviária É nóis Que coisa use Que coisa use A das de principalmente Um Estamos Cara, eles estão tomando um pau, né, 8x2, Simple tá fazendo a dele, tá faltando uma WPzinha, né, STR da Sampaius, Sampaius já foi, Jackinho consegue aqui, o Jackinho ele é rápido, ele é ligeiro, ele é Jackinho, 10x3 tá amassando, foi cortado, Simple também devolve, é o terceiro ponto, é o terceiro ponto, vai ter que garantir aqui, né, ninguém smoka mais o céu, ou se smocar o céu é coisa do passado, a moda agora é da bala, ó lá, é da bala em quem tá no céu, velho, não tem mais essa, velho, a moda agora é da bala, pega no meu pé. Salve Gal, 198 meses, manda salve pra Ananindeua no Pará, Remo. É isso, Remo, Ananindeua no Pará, hoje, nossa, nossa, a Gaezinha machucou ali 50 de vida no Susp, ó, ele tá só esperando pra abrir, dá, ó, 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 caramba, corre, corre, sim, pô, outro foi sentar na granada, tomou 53, nossa, nossa, salve a galera da nuvem, o Simple picou a mula e o Sampaio, o Sampaio ficou lá, velho, o Sampaio ficou lá, velho. Faltou, velho, faltou, o que sobrou, o Sampaio na Miragem. Gal, o que vale odeio o Brasil, canta comigo o chat, hein, Gaben, vai tomar de croquet? Ah, velho, eu não acho nem o que gosta, nem o que odeia, ah, tá aí, velho. Sim, pô, ainda cozinha de quadro de HP, Smokyzinho agora pro céu, ó. Boa tarde, Gal, 30 meses rindo, chorando, vivendo, eles nunca vão entender, Saitama. Tô dando a mão do Snap, 3 and the pistol, né, nossa, aí, 9x3, aplaude a Dambi, será, velho, já podemos aí puxar o bonde do Free Fury, a Fury que foi eliminada por esse time, né, a classificatória ali fechada da Europa, do Showdown. Gal, te amo, você podia encher a lojinha de skins pra nós gastar os pontos. Um salve aí, ó, Gal, Galdovski, o Renan, 10x, o Xampolo, o RTHG. Uma pessoa sensacional, você é super fantástico no Balão Mágico Mundo, fica bem mais divertido. Os todinho não entenderão essa. Um Balão Mágico... Gal, é Fagner com F, não é V. Te amo, mas acerta meu nome, te amo, te amo menor que trecho aqui desde o Pato no Tucupi, Gauleses e Romanos e Samurai. Ah, aí sim, é o Fagner aí, tamo junto, viu, Fagner. É nóis, velho, não vou esquecer não, velho. Toma Marreco. Toma Marreco, né? Grande Fagner aí, velho. Grande Fagner. Trinta e nove meses, Gal. Muito obrigado pelos trinta e nove meses. Trinta e nove meses. Um salve pro Saides Dada, tamo junto. O Rio Kias, o Gustavo, o Tom FNX, o Excelux. Salve, Gal Gal. Um salve. O Excelux. O Mapa 1, ele foi, né, pro time da Falcons. O Mapa 2, primeiro tempo aí, nove a três pro time aí da Metsports. Palagal, moro na Irlanda e estou desempregado. Tenho quatro meses de dinheiro do aluguel. Será que vale a pena givar um mês de aluguel pra ir no Major da Dinamarca? Não vale. Mas nem a pau, cara. Vale a pena você, né, velho? Pô, correr atrás desse emprego, né? Manda salve pra Kelly. Se quer um salve, né? Eu acho que é, pô, você tem que, na vida, há momentos de curtir e há momentos de ser, né, safe, velho. Tem que, pô, tem que se ajudar, velho, né? Salve, Gal. Salve. Senão é aquilo, velho. Você pode até fazer uma loucura, você falar, ah, mas eu vou, é uma oportunidade. Mas aí você vai estar lá, você vai estar preocupado. Às vezes você vai querer comprar uma coisa pra comer que você não vai ter a grana, comprar uma camisa que você não vai ter. Então é melhor ser, né? E direitinho, velho. Gente, foi, galera. Não, 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 tamo indo, tamo indo, velho. Caminhando devagar, aos poucos, é uma prova aí longa, né, que se vence na distância. Então tá aí, velho. Não, que pegar empréstimo, velho. Tá cegado, né? Arrumar esse emprego, botar a casa em ordem, né? E, velho, no próximo mês, Gal, Gal, saudades de quando você compartilhava o fundo da MKC com o Carva? Saudades do Carva. Ele tá bem? Acredito que sim, velho. Faz um tempinho aí, né? Saudades Carva, velho. Gal, bora pra Marte? Olha, Marte! Salve, Gal, mais um mês. Tamo junto? Gal, amanhã tenho uma entrevista de emprego. Me deseja boa sorte. Te amo. Boa sorte, aí vai dar tudo certo. Esse emprego já é seu. Aí, hein? Segundo tempo. Segundo mapa. Fechou. É, deu uma adiantadinha aí. Tem uma travadona aqui. Vai pra gente... Salve, Gal. Gal? Salve. Gal? Manda um salve pro Al Capone, mais conhecido como Monstro da Cal. Monstro da Cal aí é o Capone. Tamo junto. 3 a 9. Vai ter que fazer o pistol aí, hein, Falcons? Retake tá difícil. 4x3. Nilo já conseguiu a kill. ZTR. Maiden devolve. Cai o Maiden. Tudo na mão do Magisk. Viu, não viu, viu, não viu. 10 a 3. Olha o time da Match Sports levando pro terceiro mapa. É drama. É drama, rapaziada. E agora? Força ou não força, né? Compra ou não compra? Vai ou não vai, né? Olha. Caramba, Nilo. É, perderam os 4 pistols, né? O time da Falcons aí. O time da Match Sports é bom, velho. Olha. Caramba. Caramba, não é brincadeira, né? Pessoal dando a vida, velho. Tchau, tchau. Hum, não encaixou, forçou, né, o time da Falcons, e vai forçar até o final agora, né, ou vai forçar até ganhar, eita, olha a Lady Scout aí, hein, olha a Lady Scout. Nada, sim, ai, Mayden, era um tirinho, era um tirinho, aqui é terceiro mapa. Aqui é terceiro mapa. Aí, Nilo, e ZTR, ZTR e Nilo. É, o CT da obra tá quebrando muito o ítimo de TR, pô. É, tem um pouco de cada coisa aí, né. Um salve, mas BH é quem? É Beverly Hills, estou aqui para acompanhar o lançamento de Mega Man 2, pode você tirar a tinta azul gal? Não. Salve BH, Beverly Hills, Flórida, Canadá, tamo junto. Salve Gal, 34 meses. Manda um salve para o Vila Maior de Goiânia. O Vila Maior de Goiânia, 11x3. Velho, forçou, mas não forçou tudo, né, esse time da Falcons agora. Mas tá caminhando para o 12x3, tá, estamos caminhando para Vertigo, né. Último mapa aí, Vertigo, na Vertigo, quem leva? Porque aqui, Nilo. Nossa, que isso, Adam. É, o Sampaioz vai correr, Sampaioz, né, todo mundo. Cara, o Sampaioz, neste momento, ele deve estar pensando, velho. Você já assistiu o mistério da fazenda Blind Frog? O mistério da fazenda Blind Frog, não, não. Sampaioz está ali guardando a arma e o Sampaioz deve estar pensando, e aí, velho? Será que eu mereço um time melhor? Será que eu devo me envolver aqui? Será que eu devo amarrar o meu, né, o meu burro nessa árvore? Eu não sei, velho. Aí, tá aí, senhoras e senhores. Se quiser GG ou OT, OT ou GG, o time da Match Sport pode estar levando para Vertigo. Os caras estão aí, estão tranquilos, estão garotos, estão meninos, estão serenos, estão responsáveis, estão amassando. Eles podem, no retorno do homem, no retorno do rei, eles podem estar aí fazendo essa, né, essa pegadinha, velho. Agora, fazer nove rounds seguidos e depois ganhar na prorrogação. GG ou OT? Ó, o Simple já foi para resolver. O Simple já foi, falou, não vou nada, não vou nada. Olha, ó, saiu correndo, já reposicionou, já voltou, o cameraman já desistiu, daqui a pouco volta, volta, tá olhando. É agora, ó. Ele joga, ele joga, as coisas para ele é fácil, né, já tá ali positivo, operante, 14 barra 13 para o Simple, é o homem, né? Dá duas kills para o Magisk, o time vai ter que comparecer, velho. Eu acho que aqui, a Dambi, não é nem ganhar ou perder, é não tomar, né, esse espanco aí do pessoal da Metsport, velho. Informações do HLTV, Simple não joga Vertigo desde 2019. E o próximo mapa é Vertigo. Então, segundo aí, especialistas do chat que estão trazendo aí, né, o Pedro, trazendo a informação precisa na hora dos fatos, o Simple vai jogar um mapa que ele não joga a partida oficial desde 2019, ou eles conseguirem trazer aqui, né? Não, não, não tá difícil, velho. Só não tá fácil, tem que fazer mais oito pontos e virar na prorrogação. Ele joga na FPL? É, não, é aquilo. Eu acredito que treino é treino, jogo é jogo, não é isso que falam? Isso aí deve existir por algum motivo, velho. Partidas oficiais, segundo, né, o especialista aí do chat, ele tá há um tempo sem jogar. Mentira. Nossa. Sampaio, mentira. Caiu o Sampaio 3x3. Passou pro caminhão. Maiden, C4 tá chegando. Maiden. Maiden. Cortado. Cortado. Meu amigo. Meu amigo. Jackinho é o nome da fera. Ele não tem a bomba, a bomba tá pelo fundo ali, ele já vai pegar. O Magisk tá paradinho. Jackinho cortou um, Jackinho cortou dois. Jackinho vai cortar três. O que você tá olhando aí, Jackinho? Jackinho tá ressabiado, tá olhando tudo, tá preocupado. O Magisk tá pensando. Fake Plants. Fake Plants. Fake Plants é o... Ué, Magisk voltou. Fake Plants é o... Ó, fez a leitura. Uuuuh! Jackinho do céu! Que grão finale, hein? 1x3. Vamos assistir um mapa que o Simple não joga. Não sabe para a Megera Karina. Megera Karina. Tamo junto. Olha, vamos assistir um mapa que o Simple não joga desde 2019. Vertigo. Tenha uns rápidos minutinhos. Ir no banheiro, pegar água. E a gente já vem, hein? Vamos lá.